Mas o Isael é crente? Sim, desde que nasci, cara. É mesmo? Eu nasci no Evangelho. Você é convertido, de verdade? Bastante. Crente, crente mesmo. Crente mesmo. Por impívio que pareça, inclusive. Porque há uma ideia de que quem está por trás do Chico, quem trabalha publicando essas informações, é alguém que quer destruir a igreja, é alguém que quer o mal da igreja, é alguém que não é evangélico, algum revoltado da vida. Isso, talvez, a gente vá falar daqui pra frente da nossa entrevista, mas é uma das razões pelas quais a gente decidiu o que eu iria aparecer. Pra mostrar que quem está por trás do Chico não é um grupo de pessoas que querem destruir a igreja, que tem pessoas sérias por trás. Eu estou vindo aqui em Curitiba, eu sou de Alagoas, estou aqui presencialmente pra falar com você sobre isso, porque eu quero que as pessoas entendam, que o Chico não se trata de alguém que quer apenas o mal da igreja. Pelo contrário, a gente quer que a igreja seja reformada, seja transformada, e que algumas pessoas, alguns indivíduos que acabam fazendo o mal pra ela, não é que eles saiam, mas que eles se transformem também, que eles mudem, e é com isso os seus erros.